Música Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Sabe o que que inventaram agora? Música 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 Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É, assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho quase levantando o voo Batendo as asinhas desse balanço é que eu vou Estrada e direita assim, assim Vamos dar um toque É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Apenas como é a dança do bumbum É, assim, assim Essa é a alegria do seu amor Ai, assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do bumbum Assim, assim, galera Oi, Laurinha, Laurinha Pergunta se você é um abraçador Você tem um lado? A graça tem que é A graça tem que ser um abraçador A graça tem que ser um abraçador É É É isso aí, galera Palçam outro legal Seja um grande gol A graça É Assim, assim Essa é a alegria Do Senhor dentro de mim É Assim, assim Eu vou te ensinar como é A dança do pinguim Sabe o que que inventaram agora? Assim Tá rolando o maior bochicho Olha assim É da hora Festa, diz que nossa rola isso É Assim, assim